Oi galera, tudo bem com vocês? Bom pessoal, como vocês viram aí, hoje a notícia é boa, é muito boa porque eu vou trazer de novo, vocês pediram e ele tá de volta Eu vou trazer de novo o sorteio aqui do nosso canal para os nossos seguidores Mas esse em especial é para quem curte as coisas aqui do canal, para quem acompanha o canal Vou fazer algumas divulgações no Facebook e no Instagram que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Para quem quiser me seguir já lá no Instagram e na fanpage eu vou deixar aqui para vocês, tá? E o que eu vou estar sorteando, pessoal? Desta vez eu vou estar sorteando esse kit de pincéis, tá? Da Keramik, eu vou mostrar eles mais certinho Eu consegui uma parceria com a Keramik, tá? E eu vou estar sorteando esses pincéis aqui Então são pincelzinhos redondos dessa linha de florzinhas aqui Pincelzinho filete Que é esse branquinho aqui, floridinho Tem o filete da linha Mini Black, que é divino, é muito bom esse pincelzinho E mais dois redondinhos da mesma linha do Mini Black Que é muito legal para estar fazendo arabescos, contornos Aí mais um pincelzinho reto, número 16 E um pincelzinho língua de gato, também 16 Esse kitzinho eu tenho ele na loja para vender Quem quiser estar adquirindo, pode ir lá na lojinha, tá? Que eu vou ter disponível ele para quem quiser comprar Como vai funcionar o sorteio? Bom, pessoal, dessa vez vocês não vão precisar comprar nada, tá? Como foi da outra vez o sorteio Na verdade é um concurso cultural Então o que eu quero é que vocês participem Que vocês estejam mais ativos aqui no canal Então a gente vai ter que seguir algumas regrinhas Que eu vou colocar para vocês Você tem que ser inscrito no canal Então se não é inscrito e quer participar do sorteio Se inscreve já Aproveita esse botãozinho vermelho que tem aqui E já se inscreve no canal Você vai ter que escrever aqui nos comentários, tá? Qual maquiagem você gostaria de aprender aqui no canal Compartilhar este vídeo que você está vendo Na sua página, no seu perfil do Facebook Mas pessoal, em modo público Para que todas as pessoas consigam olhar E observar se vocês estão cumprindo as regras Combinado? E também dar um like aqui no vídeo Então é muito simples Como vai estar funcionando essa parte do sorteio? Eu vou pedir para vocês Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição do vídeo Aqui embaixo No box de informações O link de um site No qual vocês vão estar entrando Para estar validando o seu voto Vai ser tudo por esse site Vocês vão entrar no site Glenn.io Vocês vão entrar nessa página aqui, tá? Aí tem esse botãozinho aqui Para você se inscrever Se você for inscrito Você já vai conseguir direto Colocar o seu e-mail E o seu nome aí Esse e-mail é o que vai validar A sua participação aqui no nosso sorteio, tá? Vai ser um sorteio automático Então vai direto para o seu e-mail Vai chegar o e-mail de confirmação no seu e-mail Então confere lá Se chegou bonitinho Dentro de uns 4 ou 5 minutinhos Já chega Eu já testei Dá muito certo, tá? Então se você é inscrito no canal Você automaticamente vai conseguir Validar a sua participação O sorteio vai começar agora no dia 20 de junho E vai terminar só no dia 23 de julho Então vocês têm um tempinho aí Para estarem fazendo E eu espero que vocês participem Porque quem não quer ganhar Um kit de pincéis maravilhoso Para pintura facial Todo mundo precisa Até quem tem Vai querer participar Porque pincel nunca é demais A gente sabe muito bem disso, né? Outra coisa, pessoal O frete do ganhador Vai ser por minha conta, tá? Não tem problema nenhum Desde que o participante more no Brasil Então é isso, pessoal Eu vou deixar todas as informações Aqui embaixo também Para vocês terem certeza Vai ter divulgação no Facebook também Na minha página e no Instagram Como eu falei Mas aqui, você acompanhando Aqui vai dar tudo certo também O sorteio vai ser realizado Numa live aqui no canal mesmo Às 6 horas da tarde No dia 23 Vai ser ao vivo uma live Eu vou estar sorteando para vocês Através desse mesmo site, tá bom? Então a gente vai saber Todo mundo juntinho E quem é o sortudo da vez, tá? Bom, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Dessa novidade Desse presentinho Desse carinho meu para vocês E não esquece de cumprir As regrinhas para participar, tá bom? Eu vou ficando por aqui Um beijo grande para todo mundo Até o próximo vídeo Tchau, tchau!